Caminhei Meu Deus, como é ruim a gente amar sem ser amado Como é duro viver sempre desprezado Como é triste viver só sem ter ninguém Meu bem, vê se entende a solidão de um pobre homem Que sozinho neste mundo anda vagando Na esperança de encontrar a quem quer bem Caminhei por entre ruas, alamedas e avenidas Procurando por você Meu Deus, como é ruim a gente amar sem ser amado Como é duro viver sempre desprezado Como é triste viver só sem ter ninguém Meu bem, vê se entende a solidão de um pobre homem Que sozinho neste mundo anda vagando Na esperança de encontrar a quem quer bem Meu Deus, como é ruim a gente amar sem ser amado Como é duro viver sempre desprezado Como é triste viver só sem ter ninguém Que sozinho neste mundo vai ser amado Que sozinho neste mundo vai ser amado